Pronto, ó, Alissandro, como é que tá funcionando esse quadro do canal? É... A gente apretou o rec, o vídeo só acaba quando acaba o treino ou quando acaba a bateria. Eu movei a bateria, não vou trocar pra poder me fazer medo no vídeo, ok? O vídeo é sem cópia, entendeu? Hoje nós viemos fazer uma gravação pra Jéssica, né? E fotografias também. Aproveitei e vou fazer um treino de feito com o Alissandro, ele vai puxar meu treino também. E vai treinar também, né? Junto com o Guilherme. Como vai ser a dinâmica? Quem tiver, quem não tiver na hora do treino, vai pegar o gimbal aqui com a câmera e vai ficar filmando. Show! E isso vai ser a dinâmica de todo o treino. Beleza, pessoal? Como foi o vídeo anterior, esse é completamente sem cópia. E pela primeira vez eu tô fazendo um treino de Alissandro, né? Show de cópia. Tranquilo. E o nosso treino vai ser o quê? Nosso treino a gente vai esquecer carga e vamos fazer mais a execução do exercício. a gente vai mais preparado mesmo pra executar o exercício da forma perfeita. Show! Ele tava treinando peito tríceps. Não tava treinando o hongo, ele tá treinando separado. Não, vai ser os comandos do Alissandro. Mas tu que manda. Peito. Tu que manda. Fazer peito. Vamos lá? Show! Vamos lá. Depois pegar as garrafas aqui. Deixa eu pegar lá. Começar aqui. Começar aqui no resto. Não, vai lá. Vocês. Rosa, deita aí. É por idade, né? O que a gente vai fazer? A gente vai treinar resistência, força e equilíbrio. Certo? Como eu disse no começo, vamos esquecer carga. A gente vai fazer a execução perfeita do exercício com o tempo de subida e o tempo de descida. Beleza? Zé, é o seguinte. Tem mais pra trás um pouco, pronto. Pra cá? É. Pronto, perfeito. Aqui tem que ficar mais ou menos da altura. É, da altura do ombro. Certo? O que é que você vai fazer? Você vai subir em uma alavancada, bomba. Certo? E vai segurar a descida pelo menos três segundos. Subiu. Esquece o número de células. Subiu. Subiu. Isso. Peitoral maior. Isso. Subiu. Vamos tentar evitar esticar todo o cotovelo. Deixar ele sempre flexionado. Isso. Isso. Vamos aumentar a velocidade. Tá sentindo bem o peitoral? Sim. Pronto. Tá começando a esquentar o peitoral. Vamos fazer mais três. Um. Dois. Três. Deu. Perfeito. Eu acho que o peito já começou a dar um pump. Esse treino é específico pra quem quer dar aquele pump bem específico mesmo no músculo que você tá trabalhando. Então a gente vai trabalhar só o peito. A gente tá começando o quê? O peitoral maior de cima. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Alavanca. Extente o peito. Alavanca. Pode ver que o meu peitoral trabalha bem específico, ó. aqui se eu morrer o importante desci morri subo de novo vai falar bacana. Então não perca o exercício, ó. Tô cansado. Cheguei ao ponto zero e estendi. Desci. Desci. Tá começando a esquentar o peito, ó. Vou começar a bombear mais. Como eu tô na primeira série as poucas. Olha lá, cara. Aqui já tá dando um pumpzinho legal. Tranquilo? Ó, sempre alinha ombro. Perfeito. Mais um pouquinho pra trás. Pronto. Certo? Faz a alavanca e espreme o peito. Espreme o peito. Tenta colocar os cotovelos não entrando, ó. Isso. Perfeito. O importante é tá sempre fazendo a alavanca comprimindo o peito, ó. Tá começando a esquentar aqui, tá? Dá mais um bocadinho aqui. Show de bola. É bem, tá? Isso. Equilibra mais. Tua alavanca. Isso. Tô vendo sempre funcionar. ó o detalhe aqui, ó. Aqui, ó. Ó o pump aqui subindo, ó. Dá mais quatro. Isso. Show. Agora vamos aumentar só cinco quilos. Tá aqui. Só segurar, né? Câmera bem agora, viu? Câmera bem agora, viu? Se fizer eu segurando. Fica aí na conversão dele. Que papo cheio é tu. Vamos lá. Tem, ela tem, é... Peraí, dá o toque aqui, pessoal. Ela tem essa alavanquinha aqui, ó. E você bota pra cima ou pra baixo? Ah, é por isso que eu... Pra baixo, pra cima. Você quer treinar? Aí tá assim, ó. Assim. Vamos embora. Agora, Zé, a gente vai meter série. Por quê? O peso agora já aumentou. Cinco quilos. Ah, é... É pouco, não. É excelente pra fazer o que a gente tá fazendo relacionado ao treino. Vamos lá. Alinhou o ombro. Aqui, então, tu já ia contabilizar como série de trabalho? Isso. Com certeza. A gente vai começar a discriminar as séries. Segura mais. Isso. 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 Equilibra mais abecível. Soa. Ó o pump aqui, ó. Isso. Bem que eu fiz como o homem ia estar ajudando, né? Só mei cinco, vamos. Um. Esquentou? Bora. Dois. Apareceu. Três. O arco segura. Desce devagar. Boa, galera. Isso aí. Aqui é assim. Levanta um, desce o outro. Um. Aqui. O arco segura. Um. Ah. 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 O que é isso? Tem que voltar a gente novamente para baixo. Vamos para cima. Mas a gente está rápido também, né? Tem que a gente não falar de novo. Boa! Vem pro outro. Isso. Marca o peito. Picovelo reto. Isso. Tem que subir menos vezes aí. Alisson, deixa eu arrumar aqui. Você está com dois anos, Alisson? Estou com 43 anos. E esses lances dessas atuas aí que você tem no PPP? Meu time, AJ Team. Esse aqui, cara, é interessante. Esse aqui foi um campeonato, campeonato cearense da IFBB Elite. Eu tenho essa mão junto com a outra com a Jéssica. A gente entrando no campeonato. Porque ela se tornou campeã estreante e campeã cearense da IFBB Elite. Esse aqui é minha estrela. Aqui é minha família, ó. Aqui é o símbolo da família. Fé em Deus. Aqui é meu diamante, que é minha esposa. Aqui é o amor eterno da gente. Aqui é meu filho. Aqui são os meus cachorros. Aqui foi a última frase que eu recebi da minha avó. É até emocionante. Aqui é a Jéssica de novo. Aqui é a santa que protege a gente. Que é a vida infinita. Oração. E aqui para olho gordo, né? Vamos para vinte, né? Dez. Vamos para dez. Dez e vinte. E aqui. Então, sobre relação aqui à câmera, tem que ter cuidado para não colocar... Tira o de dez. Essa... Essa... Esse esquema aqui para lateral, tá Guilherme? Ó. É evitar estar manuseando aí de lateral. Sou eu, né? Sou eu. É o Zé. É evitar estar usando ele de lateral aqui. Só para cima e para baixo. Vamos lá. É vinte e vinte agora, hein? E tem mais tatuagem, né? Ah, sim. Já sei que é importante, mas vou produzir um pouco. Isso, Zé. Eu estou aqui para ajudar. Vamos com calma. Isso. Bora lá. Boa. Peitoral. Deixa só o peitoral trabalhar. Isso. Começa a levar de rápido. Mais rápido. Isso. Lavanca. Isso. Isso, Zé. Isso. Vai passar três dias pressionando. Boa. Boa. Mais cinco. Mais cinco. Boa. Um. Vamos. Dois. Boa. Três. Segura, segura. Segura. Um. Quatro. Só mais uma. Deu. 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 Opa. Perfeito. Deu. 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 Boa. Deu. Deu. Um. Porque tem um as que tem um regulador embaixo. Que é do que você levanta e ver um regulador com um bracinho pequeno. Mas aqui esta um detalhe, está excelente aqui para a gente fazer. Vamos lá. Depois a gente ir pra outro exercício. Enquanto o Alessandro faz a série dele aí. Quando a gente começou a gravar o movementsz do path, já vem da gravação da Ginza Nós estávamos com mais ou menos 69% de bateria, ou seja, ela não estava com 5%. Geralmente essa bateria quando está 100% dura em torno de 1 hora e 10 minutos. Eu acho que esse treino vai, aliás, essa gravação vai durar um pouco menos, talvez uns 40 minutos, não sei. Aqui o Taizinho está com uns 50%. Lembrar que pessoal aí, não custa nada deixar o like, não custa nada compartilhar com outros amigos esse vídeo aí, porque vai virar tendência, porque é um lance que eu cravo hoje e posto hoje ainda, entendeu? Sim, sim. E Zezinho, é como eu sempre digo, você está de parabéns, porque são essas ideias que fazem crescer o nosso esporte aqui no Estado. E se não for a gente, quem vai fazer? Vale ressaltar também, Zezinho, que isso serve também como um diferencial para outras pessoas que às vezes treinam errado ou às vezes se lesionam. O treino, ele é específico em todas as partes. Você pode treinar com muito peso, gerar hipertrofia, você pode treinar mais com cadência, você pode treinar mais com resistência, você pode treinar mais com força. Só não pode treinar errado. Só não pode treinar errado. Então, às vezes, uma frase que eu aprendi no mundo do bodybuilder, é que muitas vezes o peso não é importante. O importante é a execução do exercício. Então faça o exercício de forma errada. Mas nesse mundo que a gente vive, ninguém sabe quem está certo, ninguém sabe quem está errado. Mas a gente procura sempre alinhar todas as ideias, né? Vamos lá? Última série. Ah, vale ressaltar também, Zezinho, que essa tatuagem aqui é a mais importante. Eu mostrei até no seu podcast. Eu vou ter que reformar ela doidinha. Eu vou ter que colocar agora a figure pro. Que isso aqui foi uma tendência que eu... Que eu, depois do Arnold, disse que ia fazer essa tatuagem, que é a melhor pose dela, que eu acho. E que depois que ela virasse pro, eu ia reformular ela doidinha. E vamos que vamos, galera. Porque o treino está cansativo. Show! Pode ver que o Guilherme, ó. Ele já está pegando mesmo o princípio do treino. Olha lá, ó. Ele começou. Você já vê que a musculatura dele até do bíceps já está saindo, ó. Tem fundamento desse treino. Boa. Deu feito. Uma ideia também que tem, Zezinho, nesse treino, é que você, pelo menos, coloque na sua garrafinha, pra você treinar, intratreino, 6 gramas de creatina. Porque quando você faz essa alavanca que dá o pump no músculo, o músculo, ele fica aberto pra entrar o quê? A creatina. E a gente sabe que a creatina, tanto ela faz uma recuperação muscular, como ao contrário. Ela faz a criação da massa muscular. Então, isso é importante. Colocar isso no treino, beleza? O Guilherme, ele me acompanhava pra academia, ele tinha 11 anos de idade, ele dava pra pós de pulmão. Aí, hoje, ele é estudante, é de educação física, tá no segundo semestre. E, devido a essa época que ele andava comigo, embora não treinasse direitinho naquela época, mas hoje... Deixa eu puxar ele pra cá, que ele não gosta de aparecer, não. Hoje, ele já faz uma execução mais, né, correta e tudo, né, devido a esse lance todo. E, como eu digo, ah, cientificamente é importante demais, né? Agora, vamos pra vivência. A vivência vai te dar mais profissionalismo, vai te dar mais a própria... Como o nome tá dizendo, a vivência. Vai te dar mais a segurança daquilo que você tá passando pro seu aluno. Então, irmão, faz de cabeça isso aí. E quem faz o profissional não são as outras pessoas. Quem faz o profissional é você. E o mercado tá aí, tá aberto pra isso. Vamos lá pro segundo exercício? Bora. Vamos lá. Não gostava disso aqui, né? 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 Olha. Olha, gente, como a gente falou ali naquela máquina, né? Ah, a gente não vai fazer de barro. Vamos com essa máquina aqui. A máquina pode substituir aqui, não tem o pack deck, ela pode substituir pelo voador. Então a gente vai fazer o quê? A mesma cadência, a mesma alavanca. Você pode ver que tem pouco peso lá, certo? O que a gente vai fazer aqui, ó? Sem tirar as costas do banco atrás. A gente vai mexer só o peitoral pra fazer uma maior abertura nele, ó. Sempre fechando na frente. O meu pesado está mais cheio, né? Isso aqui é um exercício específico pra categoria Mense Fisica. Aqui a gente já está no número de séries. O peso ainda está pesado. Eu não gosto de treinar com peso. Eu gosto de aproveitar bem o exercício. Eu acho que está dando muito rápido, hein? Olha, peraí, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Já achei pesado. Brasso estendido? Isso. Cotovelo sempre flexionado. Perfeito. Estendido aí de flexionar na volta? Isso. Perfeito. Vamos com o cotovelo pra cima. Esmaga o peito, sabe? Concentra, velho. Mais devagar. A volta. Bota o cotovelo, bota o peso aí. É, não? Olha. Olha o peitoral. Como trabalha bem nessa... Nessa máquina. Vamos, está até fibrado, viu? Isso é bem que trabalha aí. Treinador, o Júlio Pagula. Um show de bola aí. Perfeito. Eu acho que vai ter... Pau, entendeu? Está caladinho, mas eu acho que ele vai subir. Vai, Zé. Excelente. Estou querendo... Se botar o chão, não está passando aí. Estou querendo subir mais uma vez, né? Fazer... O doutor Adriano pede pra mim falar que não é a última vez, né? É, eu também não concordo, não. Mas eu quero subir mais uma vez. Deve sentir o gostinho mais uma vez. É. No começo tinha, galera, essas veias aqui. Olha como é que está aí o homem. Será que foi o chocolate na Londrada? O pré-treino, viu? O snack. Então... Então, Zé, eu acho que sim. Está bom, pois. Quando você diz assim, ah, a última vez. Ah, não, mano. Esse mundo é apaixonante. Esse mundo, quanto mais você sobe, mais você quer ir. E você está bem preparado. Vai subir com um físico totalmente diferente do que a gente já... Pode, né? Vem a maturidade, vem o planejamento todo do treinador. E é isso aí, irmão. Excelente trabalho aí. Normal. Você vai... Porque você tem aquele problema das suas costas, né? Você vai ficar normal e vai fazer um pouco o... Isso. Um pouco o alinhamento, certo? Cotovelo sempre flexionado, sempre para cima. Isso. Como se fosse fechar todo o feixe do peitoral. E esmaga ele agora. Perfeito. Perfeito. Tenta não deixar. Quando chegar aqui, encostar. Não é encostar. É deixar o piso. Perfeito. Sem problema, não mora em volta. Boa, garota. É isso aí. Perfeito. Guilherme, pessoal, tem um problema. Um pequeno desvio das costas, né? Ele, quando faz a força de expansão, você vê um pouco a diferença. Então, quer dizer... E sabe o que é isso aí? Eu sei. Ele me contou. Ele botava uma mochila muito pesada só de um lado. Mochila escolar. Isso. Então, isso aí, eu não poderia chegar para ele e dizer assim, então bota para o outro lado para ficar, né? Legal. Não. A gente está ajeitando dentro do treino de musculação. Então, toda... Todo exercício que ele fizer, quando ele for assentar no banco, ele vai fazer o quê? A correção do desvio que ele tem. Bora. Vamos. 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 Vamos fechar. Fechar. Isso. Novo. Fechar. Isso. Perfeito. Vamos lá. A bateria está acabando. 39% de bateria. Vai dar. vão. A depur distração. A bota. A depur closest. Vale ressaltar, galera. A gente esquece muito da respiração, quando você trabalha a respiração e você abre seus bônus brancos, melhora mais o seu condicionamento, melhora mais a execução dos exercícios, melhora mais a execução cardio-respiratória, então assim, você vê que a respiração é muito importante. Vai, eu vou te dar uma coisa, viu? Aqui tá gelado, mas ó, tá esperando essas grandes repetições aí, viu? O que é muito importante, execução, respiração, você vê que a gente não tá nem aumentando o peso, ó, tá todo mundo no pump, tá todo mundo no pump. Ah, quer dizer que a gente só vai treinar sem peso? Não. Hoje o treino específico é esquecer o peso e ficar atento na execução. Então, uma coisa muito importante, geralmente eu esqueço, é de pedir que você deixe o like, né? Deixa o like, comente, compartilhe, outra coisa. Dei preferência às pessoas que ajudam a gente a tá divulgando fisiculturismo, né? Que é o Reginaldo da Top 1 Suplementos, que é o Junior da Triep, e vocês tem cupom nos dois locais usando o cupom Zezão 10. E a Nutrata, a Nutrata também. E agora o Leandro, né? O Leandro da QM Stories também. E pra quem ainda não conhece, nós temos um canal de podcast chamado Tenha Zé Podcast, né? Um nome bem regional e que, já que eu vou postar esse vídeo hoje que é domingo, hoje é dia 17. Hoje é dia 17, domingo. Se eu não postar hoje dia 17, vou postar amanhã, segunda-feira. E sexta-feira nós já teremos podcast com o Aron, um cara inteligentíssimo, que vai estar lá chegando junto pra gente conversar, inclusive, sobre o curso que ele vai estar ministrando aí em janeiro. Beleza, pessoal? É, bem pequenininho. Ele nunca competiu, né? É, nunca, nunca, nunca. Mas que nem shape, né? É, e assim, galera, importante ressaltar que o Zezinho tá aí, ó, tá aberto. Quem quiser vir, fala com ele. Ah, Zezinho, eu quero aquele, quero fazer aquele treino. Porque aqui não tem essa, posso dizer até palavrinha, uma frescura de, ah, só fulano, ciclano, não. Galera, a gente tá aqui pra expandir o fisiculturismo, que hoje tá crescendo muito. Conto dele, viu, pai? Hoje tá crescendo muito o Ceará e vai crescer mais ainda, galera. Segura. Segura no fecho. Um, dois, dois. Isso, um, um. Impressionante, ó. É fibra, galera. É fibra, ó. É fibra, ó. O omo vai dar menos fisique, menino. É. É. Uh. Beleza, vale ressaltar que a gente tá treinando aqui ó, mas quem é que não tira o olho da gente, ó, tá lá, ó. Bele, bele. Lá no final. Cara, fala aí o Miss Fizik, agora tem, eu não lembro o nome dele, mas tem o Miss Fizik aí subindo de bengala, já viu? É, subiu de bengala e foi campeão. Foi campeão? Agora eu não lembro se ele foi campeão. Sei que ele subiu de bengala, ele é um cara que parece que levou um tiro no Femo, ele era fisiculturista, passou muito tempo parado e agora voltou como Miss Fizik subindo de bengala. Eu, eu, agora no... No Tupinas, tive o prazer de conhecer o... Calha, obviamente, o Albino. Gurei Albino. Gurei Albino. Gurei Albino. É porque a galera, o treino tá pancado. Gurei Albino, porra, um cara simples, o cara... Mas que cheio, cara, cadeira de roda, porra, mano. E o cara fala com todo mundo, o cara, né, foto pra cá, foto pra lá e ele foi, eu acho que, top 3, Olimpia. É, galera, é o fisiculturismo crescendo, principalmente nos nossos estados. Como você falou, Zé, tem muita gente já investindo no fisiculturismo, tipo academia doubles. O espaço tá aberto aqui, é uma academia impressionante, muito sinistra pra você fazer o seu treino, treino completo. E tem um diferencial, né, você 24 horas. Na sua preparação, no seu protocolo, na sua estratégia, você pode colocar um treino na madrugada. Tem gente que incrimina. E eu não vejo dessa forma. Há momentos na preparação, você pode fazer um treino pela madrugada. Por que um treino pela madrugada? É um treino que você não sente fome e que você pode aproveitar a sua gordura localizada como fonte de energia. Ela é uma estratégia. Cada treinador tem sua estratégia. O que diferencia uma estratégia de outra é o atleta. Então não existe esse negócio de ctrl C e ctrl V. Né, que muita gente diz por aí. E vamos que vamos. Eu gosto de falar muito assim mesmo, mas é que tem que explicar mesmo. Tem que... Valei ressaltar também, aproveitando aqui, a união no esporte. Como eu te falei no podcast, a união da gente lá em Campinas já levou a união dos meninos para Maranguá, porque eu também vi lá, Daniel, Conjaccio. Cara, isso é bonito, mano. Por falar e gostar de falar, seu podcast foi mais longo, né? Eu já assisti ele três vezes, né? Eu sinto a minha autoestima alta. Queira ou não queira, a autoestima cresce. De ver que em 2015, eu era um médico adjuvante. E hoje, graças a Deus, tem um nome no esporte, né? E eu quero guardar isso para o resto da minha vida. Como eu sempre disse, eu com a minha esposa, a gente começou mesmo do início. Estreante, 2015, WBBF. E eu não tenho vergonha de dizer nenhuma. A gente almejou ganhar lá, porque eu queria premiação para me pagar a minha conta de água e de energia. E isso eu não tenho vergonha nenhuma. Hoje, transformamos ela em um atleta profissional, que já está marcado aí o pró-debuto dela para o Olímpia. Vai ter que ir no Brasil em outubro. E como eu disse no podcast, vou repetir aqui de novo. A gente hoje vai competir com aquelas atletas que a gente viu o treino delas no YouTube. E hoje a gente vai bater de frente com elas. E queira ou não queira, a Jéssica é assim. Ela não para. Ela já começou mesmo a preparação. não de uma forma rápida, mas de uma forma bem gradativa, de degrau em degrau. Certo? Ela também não gosta de sair comendo desesperada. Mas o que eu vou liberar ela no Natal e ano novo. E vamos treinar que a gente não está conversando muito. Não conseguiu. Agora foi. Agora foi. Eu vou deixar o peso mesmo. Quatro barrilhos. De boa. Deve estar a gente perguntando por que a gente está fazendo essa pegada. E não essa. Se a gente for fazer essa pegada, vai chocar com o primeiro exercício que a gente fez lá no supino máquina. Supino reto. Supino reto máquina. Vai chocar. Posso até fazer uma para vocês verem. Choca porque pega mais a parte frontal do peito. Eu não quero. Eu quero alongar mais o meu peito de uma forma que eu trabalho o meio do meu peitoral. Eu quero essa fechada com o cotovelo sempre flexionado. E os braços para cima. Olha Zé, pega aqui de lado. Para ver uma coisa. Você vê que o meu peito ele estica todo. E fecha de uma forma como se fosse uma lua. Sem estar o que? Colocando a minha força no cotovelo. Estou colocando a minha força no meu peito. Olha lá. O meu cotovelo é só como se fosse o braço da marcha. Show. Eu vou deixar um convite aqui. Você que é atleta. Que queira que a gente vá fazer um treino parecido com esse aqui. E mostrar a sua academia. Ou mostrar o seu shape. Mostrar como é que é o seu treino e tal. Mas assim. O que é que eu peço. Que a academia tenha a disponibilidade de deixar o ambiente sem música total. Eu não sei como vai ficar aqui. Porque aqui ainda está com um pouco de áudio. A gente está usando um microfone direcional. Pode ser que capte. Pode ser que eu tenha que fazer alguma coisa para burlar o sistema do YouTube. E ele não detectar algum problema de direito autoral musical. Entendeu? Porque a minha ideia seria jogar o vídeo totalmente na íntegra. Que como vai ser na íntegra. Talvez eu tenha que colocar alguma música para meio que misturar com a que está saindo aqui ambiente. Mas o ideal seria que ficasse tudo sem áudio mesmo. Só com a conversação. E com o som ambiente mesmo. Como foi gravado. Entendeu? Então se você está disposto a fazer isso. Se você é proprietário da academia está disposto a fazer isso. Entre em contato meu direct lá no Instagram. A gente pode estar marcando que está gravando na sua academia. Que está mostrando seus atletas lá. Beleza? Só entre em contato lá que a gente conversa. Vamos lá. Vou ler! Que é isso que tu vê? É isso que tu vê? É isso que tu vê? E aí? E aí? E aí? O que foi? Gostou? Tem mais ó-ninho! Hã? Tem mais ó-ninho. E aí? Foi de boa. A base dele aqui... Não, mas por causa que ele se sente melhor dessa posição, entendeu? Porque aqui ele pode estar colocando só a força desse lado dele. Porque é como se fosse uma base. Tipo, se eu for fazer a elevação de ombro, ele pode se sentir melhor com a base na frente. Entendeu? Isso é importante pra ele ressaltar que ele concentra mais no ombro do que na própria base dele. Porque ele pode fazer isso aqui. Então, individual. Pode se machucar, L4, L5. Aí como se fosse você fazendo o exercício, a musculação concentrada no exercício, e um amigo teu tá na lateral e diz assim, Guilherme, aí tu olhar. Não vai acontecer nada na hora. Porque o sangue tá circulando, a circulação sanguínea tá perfeita. Mas amanhã você vai... O que foi que houve? Aí você vai se lembrar. Caramba, o cara que me chamou. Olha lá, perfeito. Acontece muita lesão assim, né? Isso. Boa. Você tá vendo que você tá impulsionando um pouco? Isso, perfeito. Tem que segurar mais e fica de novo. Tem que segurar mais e fica de novo. Então, quando eu vi, Zé, isso que você transforma no fisiculturismo é propriamente dito no esporte. Cada vez as suas ideias vão aumentando mais ainda o sucesso do fisiculturismo aqui no Ceará. Você começou com o podcast, agora está com o treino sem corte, daqui a pouco vem outra ideia, vem outra ideia aí. Só quem ganha somos nós. Então vamos aproveitar isso. Vamos lá para o próximo exercício? Vamos lá. Então, Zé, como a gente está treinando só máquina, agora vamos querer pegar o que? Frontal do peitoral. Esse exercício aqui é muito bom. Essa máquina aqui é perfeita, se tivesse em todas as academias, são em algumas academias que tem essa máquina específica. que trabalha muito essa parte de cima do peito, entendeu? E que a maioria das pousas que eu fiz no cotorezo requer muito essa parte de cima do peito. Então, vamos lá. Vamos fazer essa máquina. Tentar deixar o banco o mais baixo possível. Fazer a pegada toda, ó, lateral. Alavanca importante, subiu. Tentar sempre equilibrar aqui, ó, para não ficar diferença. Desceu. Sobe. 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 Pode ver que trabalha muito bem a parte de cima do peito, ó. Sobe. Tentar não esticar todo o braço. Sobe. Sobe. Que queira ou não queira, desgasta o cotovelo. Né? É ferro contra... Conta músculo. E importante sempre, ó. E por que que tu não faz isso em todos os exercícios? Não, te esquece. que forma para ele. E aí? Chega. Tá dando certo, né? Se quiser que eu diga aí, ó. Vou achar que eu tomo isso, dá pra aparecer aí. Lateral todo, subiu. Olha como na subida aí, né? E você vê que é o eixo total da parte de cima do peitoral. Vem da esquina até o meio da rua. Isso aí. Aqui aproveita até a parte da separação do peitoral. Subiu e acelerado. Continuando. Olha o peso, ó. 10, 10. Só mais cinco, Zé. Um, quatro, três, vamos. Três, vamos. Quatro, só mais um. Cinco, deu. Olha como é que tá o homem aí. Se sentir mais firmeza na lateral. Vai falando de pegar aqui. Isso. Vai fazer mais que o peitoral se estender. É. Isso, foi bom. Perfeito. Isso aí pelo analisório. Vamos lá. Vamos tentar agora segurar a pressiva. Subiu. Segundo. Subiu. Segundo. Subiu. Segundo. Se tem um treinador. Como é que faz? Como é que faz? Repete aí, professor? A galera que quer movimentar a cena, quiser aparecer no canal também, entre em contato comigo no direct, que eu estiver disposto, porque eu recebo muitos directs em relação a um cara pedindo para me acompanhar toda a preparação, mas eu não consigo acompanhar nem a minha né, mas aí um lance desse, um treino, um negócio bem programado, estamos aí. E vale ressaltar que não só homens né, mulheres, vamos lá. Sim, sim, principalmente né, homens e mulheres. Que são mais tímidas, é, as mulheres são mais tímidas, mostrar o seu treino, seu treino de glúteos, seu treino de quadríceps, seu treino posterior, ou se gosta de treinar superior. E outra coisa, outra coisa, não precisa ser atleta não cara, se for profissional da área, até mostrar o trabalho dele, né, também já é bem vindo né cara. Olha isso, olha o leque aí que tá se abrindo galera, vamos lá galera. Quem é visto não né, quem não é visto não é lembrado. Aumentando cinco quilos, aí às vezes, ou quase todas as vezes, eu gosto de fazer isso aqui no meu treino ó, fazer o exercício. Alessandro sabia que muitas vezes a gente tem um bom profissional e ele já não ganha tanto destaque porque não trabalha bem a sua rede social né, e às vezes é só aparecer em uma rede social de alguém já conhecido, ou aparecer no canal no YouTube, que gera um start cara, que parece assim um pontapé inicial da galera, tá se mostrando mais pro público, sabe. Cara, porque assim ó, nós brasileiros, principalmente cearense, tudo que é botão é desculpa. Pessoal, não vale o seu esforço se você não apresentar o seu esforço. Seu esforço fica em vão, então assim, pô não tem uma propaganda melhor do que a rede social. você tá mostrando o seu trabalho, aproveitar que o Zézinho quer mostrar o seu trabalho. E eu sou assim Zé, eu sou o cara que, de maneira do desenvolvimento normal da minha vida, vai ter estágios que eu vou ter que ter um profissional que vá cuidar disso. Então assim, primeiro eu fiz o meu marketing, né, eu tinha meu Instagram junto com a da Jéssica, e isso não dava certo. Porque eu tenho o meu público, ela tem o público dela, fiz um Instagram pra mim, hoje graças a Deus tô chegando a quase sete mil seguidores. Ah, é pouco, não, é sete mil pessoas vendo o meu trabalho. E, cada dia que passa, eu vou almejando mais e mais. Então, contrata um profissional pra fazer vídeo profissional, por quê? Porque se você tiver todo o tempo no amador, no amador, no amador, você vai ser sempre um eterno amador. É como eu digo pro atleta, ah, o atleta só quer competir aqui, só quer competir aqui, então qual nível você tá? Então o nível que você tá é o nível daqui. A mesma coisa na minha rede social, se a minha rede social não tiver algo profissional, ela vai ficar sempre amadora. Então a dica, galera, vamos lá, vai lá no direct do Zezinho, ah, Zezinho, quero fazer aquele quadro e tal do treino. Você só vai ganhar, você só vai ganhar. E lembrando, sabe, cara, que tudo é uma questão de investimento. Você investe no seu shape, você investe na sua mídia, principalmente pra quem trabalha como educador físico, pra quem trabalha como nutricionista. Porque se você não trabalha a sua mídia, você fica mais difícil de gerar receita. E tem muita gente que tem um conhecimento, vamos dizer assim, mediano, que consegue se vender. E tem gente que tem um conhecimento absurdo que não consegue. E quem é que se sobressai, que consegue se vender. Porque assim, Zé, tudo que você faz, mediante a sua rede social, lá na frente você vai colher, mano. Você tem que ter a paciência. E a gente não tem essa paciência. A gente já quer fazer um investimento, a gente já quer fazer um investimento e amanhã já quer estar... É igual a galera entrando na academia. Querendo que... Em dois dias... Em dois dias já. Espera aí, deixa eu só ressaltar mais uma coisa aqui, ó. A gente tem uma amiga em comum, que é a Nayara. Nayara. Que ela trabalha como mentora em redes sociais, em marketing, né, em telemarketing. E... Ela já foi uma vez lá, porque eu já fiz um podcast, vou levar ela novamente. Pra ela ensinar, dar uma verdadeira aula pra gente. De como, pelo menos, a gente começar a trabalhar melhor a nossa rede social. Até pra que a gente consiga fazer frente com o pessoal lá do Sudeste. Pra questão de venda de imagens, sabe? Zé, é de primeira mão que eu vou falar agora. Eu e a Jéssica, a gente não expõe muito a nossa vida pessoal. Mas, tipo, antes da Jéssica competir o Arnold, esse ano, a gente tava ruim, cara. A gente tava com a autoestima lá embaixo. E, queira ou não queira, quem levantou a autoestima da gente foi a Nayara. Ela fez uma videoconferência com a gente, cara. Que depois dessa videoconferência, tudo que ela falou pra gente, tudo que ela falou pra Jéssica, a gente entrou de cabeça na preparação do Arnold. Ela é muito alto astral, cara. Uhum. E isso, cara, a gente sempre agradece ela hoje em dia. Que, é como eu digo, é a equipe. Hoje em dia, os profissionais não são a Jéssica e o Alessandro. É a equipe em si. Todo mundo, todo mundo tem a sua qual participação. Quando juntou a equipe, aí deu. Deu bom. Então, assim, ela foi uma pessoa que levantou a autoestima da gente, mano. E a gente foi pro Arnold, né. E posso até chamar a Jéssica aqui pra ela ficar aqui próxima da gente. Pra ela também falar porque foi um momento crucial na autoestima dela. Pra gente hoje conseguir o que a gente almejou em 2015. Tô falando aqui, Jéssica, que a gente citou... Participação especial. É, participação especial. A gente citou aqui o nome da Mayara, a esposa do Felipe. Sim. Que o Zezinho vai levar ela pro podcast pra ela, pelo menos, passar algumas dicas de como alavancar a sua rede social. Não é isso, Zezinho? Sim. E a gente lembra muito bem, numa videoconferência, que a gente tava com autoestima lá embaixo, né. Problemas ocasionando. Todo mundo tem problema. A gente não gosta de jogar o nosso problema na rede social. Porque o nosso problema a gente resolve em casa. E a gente fez uma videoconferência e... Sim, sim. Ela foi crucial nesse momento, né. Nos ensinou como deveríamos nos posicionar relacionado à rede social. Nos posicionar em relação ao ambiente que a gente trabalha, que é a academia. A forma de falar, a forma de se vestir, a forma de se comportar, na verdade. É... Eu vejo que isso é só um nicho, né, do trabalho dela. Não chega a ser o trabalho como um todo. Mas ela nos ensinou bastante, é... Esse posicionamento que hoje nós temos, né. Em relacionar, em ver e mostrar pras pessoas, nas redes sociais, que a nossa vida é boa. Que a nossa vida pode ser boa, né. E que a gente tem potencial pra mostrar e pra motivar as pessoas do que a gente faz de bom. Que é o esporte, fisiculturismo. Que é o nosso trabalho relacionado à academia, né. É... Toda essa parte. Porque, assim, problemas todo mundo tem. Ninguém precisa... Mas você que está aí do outro lado, nos assistindo, não precisa saber dos nossos problemas. A vida, ela fica muito mais bonita através das telas. E não na vida real, né. A vida real deixa que a gente sofre sozinho. É isso. Então, é isso, cara. Então, vai ser muito bom esse podcast. Porque vai ensinar você... Poxa, e hoje em dia, cara, o Instagram é um meio... É uma ferramenta. E que você não paga nada. Pelo contrário, vai ter um momento que você vai ganhar. Então, trabalho, paciência, degrau por degrau, pezinho no chão, humildade acima de tudo. Que você vai crescendo. Quero ou não quero, vai crescer. Zé, vamos lá. Vou fazer uma pergunta pra ti. Tu começou com essa câmera assim, com esse negócio aí mexendo, não sei nem como... Como é que faz? Que eu fui pegar e fiquei perdido. Você não começou assim. Aprendeu, né. Eu vim pegar, vim logo trocar uma ideia aqui de ti, né. Aproveitei a tua pergunta. Porque a bateria tá, se eu me engano, tá dando 4% e vai já terminar. Ou seja, termina a gravação, mas o treino continua. Eu comecei com a GoPro Hero 3. Inclusive, eu ainda tenho lá, não negocio ela de jeito nenhum. Porque foi a minha primeira câmera. É sua relíquia, né. Até mostro. Ela não tem visor. Ou seja, eu filmava as escuras. Porque eu filmava aqui e eu não sabia o que tava saindo, o que tava gravado. Tanto é que muitas vezes saia só a cabeça do cidadão aqui. Não saia ele de corpo inteiro. E... Porque a GoPro, ela tem um recurso de você colocar o olho de peixe, né. Mas só deforma as extremidades, as laterais, né. Aí... Hoje, se eu for contabilizar as câmeras que eu tenho, eu tenho 6 câmeras. Tenho... Tenho... É... Duas câmeras de alta definição. Tenho duas câmeras de fotografia. E tenho duas rede-cam. Que dá também pra fazer, pra trabalhar em cima de podcast, entendeu. E... Não foi de um dia pra noite, né. Certo. Aconteceu tudo isso devido ao trabalho que eu vim fazendo com o fisiculturismo. Eu vim plantando há 5 anos atrás. Hoje, quando eu faço as fotos dos atletas, eu sempre me ensino isso. Não vou me cansar de falar. Que quem ajudou a crescer no fisiculturismo são os atletas. São as pessoas que consideram o meu trabalho. E... As pessoas que fazem o show, né. Com as pessoas que consideram o meu trabalho, não inviste só em equipamento. Mas inviste em conhecimento. E tá estudando. Porque esse... É... É... Eu só tenho um minuto de falar. Que o ditado popular nordestino... Que... Faca na mão de... 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 Exatamente. Você conseguir me extrair... Um... Um... Um trabalho bom. Até de um celular. O que vale é um resultado final. Vai se despedir? 1%. Então é isso pessoal, tá acabando a bateria aqui, quero agradecer o Alessandro, quero agradecer a Resca e quero continuar com esse trabalho de estar fazendo treinos, vai que eu quero me despedir, vai que eu quero me despedir. Começar a gravar e até a bateria acabar, como está acabando, só a minha última pedida é para deixar o like, para compartilhar, deixar um comentáriozinho, só isso e deixar o restante com o Alessandro. E agradecer de antemão a vocês, Azinho, hoje eu fui pego de surpresa, não sabia, isso não foi nada, não tinha nada no script, foi programado, quero agradecer de coração. Passou até a hora da nossa refeição. Passou até a hora da refeição e agradecer, cara, os meus parceiros, os meus patrocinadores, Nutrato, Nutrato Ceará, Max Sinted. Se eu esquecer de alguém, me desculpe, HF Modas e de antemão a minha nova casa, Doubles. Estou de volta, o bom filho, a casa torna, então estou aqui de volta e a Jéssica agradecer ao Douglas e dizer também, cara, que vale ressaltar também o canal Bodybuilding News, também que está aí com o curso total, não tem esse negócio de rivalidade, que é o mais importante de tudo. O mercado tem para todos. E vou deixar também a Jéssica se despedir. Inclusive, falar de Bodybuilding News, ele se mostrou triste, eu percebi, num dia que teve dois campeonatos no mesmo dia, porque ele queria ir para os dois. Não, ele queria ir para os dois, para cobrir nos dois, não dá porque um ficar região a zero, outro ficava em Sobral. E dizer também o meu parceiro número um, top 1 suplementos, Reginaldo Bess, desde 2015 que esse cara me ajuda, né, e sou muito grato com isso, não podia esquecer o nome dele. E eu vim me despedir de vocês, pedindo que vocês compartilhem, curtam e salvem esse canal, porque vai ser bombástico, viu, vai ser só sucesso. Beijão para vocês! Beijo! 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 Beijo!